Quem é vencedor diga a glória a Deus Pai, nós cremos que somos mais que vencedores Meu Deus, e sabemos ó Pai Que é o Senhor quem nos garante a vitória E nós queremos o toque do Senhor especial sobre nós Aquele toque Pai que só o Senhor pode dar Com as Tuas santas mãos Peço o toque do Senhor sobre a Sua vida Peço o toque do Senhor onde você necessita É no seu casamento, é na sua saúde É na sua vida financeira Você que talvez está falindo, ou está falido Você que talvez está com o casamento por um fio Peço o toque do Senhor agora Isso, levante o seu clamor, igreja do Senhor Cadê a igreja que ora? Cadê a igreja, meu irmão, que é fervorosa? Isso, levante a sua voz, diga Vem me tocar, Senhor Toca na minha casa, naquele meu filho que é viciado Naquela minha filha que já não obedece Isso, toca, Senhor Toca com o Teu toque de amor O Teu toque de misericórdia Aleluia Nós cremos que o Teu toque é sem igual, Jesus Nós cremos que o Teu toque é maravilhoso Vem tocar no Espírito Santo A Tua presença é santa, Pai A Tua presença é maravilhosa Grandes são as Tuas obras Infinitas maravilhas Tua presença é bem-vinda Entre nós, entre nós É mais que bem-vinda a Tua presença, Senhor Se eu dobro os meus joelhos Pra buscar a Tua face O Senhor inclina os olhos Para mim Declare, não dá Não dá Pra ficar nenhum segundo sem Tua luz Não consigo mais viver sem meu Jesus Não consigo mais viver sem meu Jesus Ele é muito precioso para mim Não dá Não dá Pra ficar nenhum segundo sem amor Não consigo mais viver sem meu Senhor O tempo de sofrer, meu irmão O tempo de sofrer Chegou ao fim Se você crer Jogue as suas mãos para o céu E peça Vem me tocar, Senhor Jesus Vem me tocar, Senhor Com Tua santas mãos Renova o meu coração E me leva a Deus E me leva nos Teus braços Adora Ele em Espírito Adora Ele em verdade Nesta noite Cante Te adorarei, Senhor De todo o meu coração E eu Te cantarei louvores Até Jesus voltar Oh, Senhor Nós queremos que o Senhor Ele já tenha coisas grandes E o Senhor tem ainda coisas grandes e firmes Para fazer nossas vidas Se você crer, cante Não dá Não dá Pra ficar nenhum segundo Sem Tua luz Não consigo mais viver sem meu jeito Sem Ele nada poderemos fazer Ele é muito precioso para mim Não dá Não dá Pra ficar nenhum segundo Sem amor Não consigo mais viver sem meu Senhor O tempo de sofrer chegou ao fim O tempo de sofrer chegou ao fim É a tarde do milagre É a tarde da vitória Canta Vem me tocar, Senhor Senhor Com Tua santas mãos Renova, Deus Renova, Deus Renova o meu coração E me leva nos teus braços E me leva nos teus braços Braços de amor Te adorarei, Senhor De todo o meu coração Eu te cantarei louvores E eu te cantarei louvores Até Jesus voltar Até Jesus voltar Até Jesus voltar Vem me tocar, Senhor Vem me tocar, Senhor Vem me tocar Coração E me leva nos teus braços E com as mãos levantadas Diga, Senhor Jesus Eu creio Que eu estou em teus braços Nessa tarde Em nome de Jesus Vamos aplaudi-lo bem forte Sente, por favor Na presença de Deus Se acomode Nós vamos ouvir a boa palavra de Deus Antes vamos assistir um pequeno VT Em nome de Jesus Diretor, solta pra nós, por favor Amém